Olá, Fãs Esportes! Está rolando aqui no Pacaembu a etapa brasileira da Copa do Mundo de Kickbox. Aqui no ginásio, o Fãs Esportes vai acompanhar tudo e pode ter certeza que vai ter muita porrada. A competição reuniu 84 atletas de 14 países. Foi a segunda vez que uma etapa oficial da Copa do Mundo aconteceu por aqui. A última ocorreu em maio do ano passado, também no estádio do Pacaembu. Com certeza, o evento é uma ótima preparação para o Campeonato Mundial de 2013 no Brasil e nas Olimpíadas Marciais de 2014 lá na China. Pela categoria Full Contact, 75 kg, o brasileiro Jorge Blade, que está mais para Demolidor do que para Caçador de Vampiros, enfrentou o Marcos Raculier da Finlândia. Blade, que possui um ótimo currículo com 5 Panamericanos e 5 Sul-Americanos conquistados, começou a luta muito bem, mas infelizmente acabou sendo derrotado pelo finlandês. Bom, Blade, eu queria saber o que faltou hoje para, de repente, sair com a vitória. Estava ganhando até o final, levou esse empate aí? Pô, cara, a luta foi cirrada, porém eles têm um treinamento melhor, o país deles oferece mais oportunidade para os atletas, no caso do nosso país. Mas é um currículo estar lutando com eles, fazer parte de um combate, compartilhar esse momento com eles, de lutar com o pessoal da Europa. E no final, eu acho ainda que a vantagem era minha, assim como os portugueses falaram comigo agora, conheci do ringue, que eu ganhei limpo e tudo mais, mas cada um tem toda a decisão, cada árbitro tem toda a decisão. Então, eu acho que agora não foi o meu momento realmente, senão eu seria campeão. A luta seguinte, pela categoria Low Kick 60kg, teve o carioca Daniel Matos, de Caneleiras Pretas, enfrentando outro finlandês, Alexi, de Caneleiras Vermelhas. O experiente Daniel tem 11 campeonatos brasileiros conquistados, além de 5 sul-americanos e 4 pan-americanos. Bom, Daniel, a gente percebeu ali que na sua luta, você chegou a abrir o 3x0 na pontuação, depois acabou caindo com 2x1, o finlandês veio para cima, como é que foi ali no finalzinho, cara? É, os finlandeses realmente tem, o grande e forte é o gás, eles não param de vir nunca, mas eu acelerei bastante no primeiro, segundo, no terceiro, dei o máximo para conseguir manter esse resultado, e graças a Deus deu tudo certo. Ali no corner, ali a gente percebeu que os técnicos que ele tendo para você, Daniel, Low, 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 como é que é o Low, cara? Fala para a gente. Low é trabalhar a canelada nas pernas, na coxa, né? Estava entrando bastante a canelada por dentro da coxa, sempre que cortava a distância, estava conseguindo pontuar dessa maneira. A rivalidade sul-americana na categoria Low Kick 71kg, ficou por conta da luta entre o brasileiro Alisson, de calção azul, e o uruguaio Jorge Leite, de calção preto. Luta muito disputada e após os 3 assaltos, tudo empatado na pontuação, e a decisão ficou para os juízes. Vitória do brasileiro. Bom, Alisson, a gente percebeu que você entrou bastante confiante, né? E apesar de enfrentar um adversário difícil, conseguiu manter uma boa vantagem até o final, e vencei aí por unanimidade. Bom, isso é fruto do treino que a gente faz, a gente treina todos os dias, eu treino com um dos melhores atletas do Brasil da atualidade, que é o Thiago Michel, o pai dele, o mestre, o nosso mestre. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, ele tem aberto portas para mim, agradeço aos dirigentes, ao Paulo Zorello, que proporcionou toda essa festa aqui para a gente, e isso aí é só o começo. Agora é Mundial, a gente tem um brasileiro aí que classifica para o Mundial, ganhar brasileiro, ir para o Mundial, representar bem o Brasil, e é isso aí, ó, aqui, ó, coração, né, que é de cá no caso, mas é isso aí, galera, valeu. Como vocês puderam acompanhar, os brasileiros entrando no ringue hoje, foram vários confrontos, a gente acompanhou três deles, os brasileiros todos muito bem colocados, com ótimo cartel, vários títulos importantes, sul-americano, pan-americano, espero que vocês tenham curtido o kickboxing, o que é o esporte, e conhecido um pouco mais. É isso aí, valeu, galera, forte abraço.